O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que se não for eleito, vai passar a faixa e se recolher. A afirmação foi durante uma entrevista ao podcast Cristão Colab. Vamos acompanhar um trecho para a gente trazer para a nossa análise. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra. Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 dezembro do ocorrente ano. Felipe Moura Brasil, vamos começar com a postura e as falas de Bolsonaro. Então, apenas neste trecho, o lance de passar a faixa, cabisbaixo, falando baixo. Pois é, Evandro, ele sempre coloca um condicional. Eu chamo atenção para isso porque está repercutindo como se Jair Bolsonaro tivesse garantido de que ele vai fazer a transição do cargo, mas ele falou ali, se Deus quiser que eu continue, eu continuo. Se Deus não quiser, aí ele para, sai da política, etc. Agora, não se está afirmando que em caso de derrota, de uma maneira mais específica, ele vai fazer a transição do cargo. Então, ele sempre deixou um condicional. A vontade de Deus, quando ele fala a respeito dela, é por parte da interpretação dele da vontade de Deus. Então, assim, eu acredito que o Jair Bolsonaro sempre deixe uma carta na manga para apontar que não houve lisura nas eleições. Ele sempre deixa no ar a hipótese de contestar o resultado das urnas. Ele fala aquele, desde que a lisura aconteça, eu vou fazer e tal. Então, até associando aí com a notícia que a Thaís deu, o perigo dessas negociações entre o Alexandre de Moraes, que comanda o Tribunal Superior Eleitoral e os militares, é deixar brecha para que alguém próximo do Jair Bolsonaro possa causar um tumulto, dizer que houve erro onde não houve e ele possa usar isso politicamente. É claro que ele vai avaliar a situação conforme aconteça. Então, em caso de derrota, ele vai pensar, será que vale a pena acusar que houve fraude? Quais são os elementos? Ou eu estou incomodado e vou fazer isso do mesmo jeito? Ou, de repente, ele vai encontrar um cenário em que isso não precisa que ele acredite que cansou ou que vai conseguir alguma coisa que já estão oferecendo a ele, uma garantia de paz, não precisa causar esse tumulto, mas ele mantém a carta na manga. Repito, ele sempre coloca o incondicional. Se não é o desde que haja lisura, é se for a vontade de Deus. Bom, aliás, atualizando a informação para você que nos acompanha ao vivo, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de aprovar por unanimidade, então essa proposta de teste por biometria agora para as urnas eletrônicas. Thaís, já atualiza então, vamos aproveitar. Pois é, já tem repercussão aqui na cúpula do Tribunal Superior Eleitoral. Como que é dado? Assunto encerrado, Cine. Bem nessa linha que o Felipe coloca. Então, esse movimento do Tribunal Superior Eleitoral foi o de colocar uma pedra sobre esse assunto de questionamentos das urnas. Se vai dar certo, a gente não sabe. Porque o presidente Jair Bolsonaro, eu fiquei com a mesma impressão que o Felipe ficou. Embora esteja dando um tom quase que emotivo, também fiquei um pouco com essa impressão de um tom de quase se vitimizando ali, ele deixa uma brecha, ele deixa se as eleições forem limpas e como ele faz sempre. Mas hoje, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi dizer, ok, aceitamos a proposta dos militares, que nos últimos tempos era considerada uma das principais propostas pelas Forças Armadas, vamos realizar o teste, o projeto piloto, está posto, fizemos aquilo que conseguimos fazer neste momento. Me parece que esse é o entendimento na cúpula do TSE, assunto encerrado. Dora, acatar a proposta dos militares e principalmente essa fala do Bolsonaro de que se não acontecer a reeleição, ele vai passar a faixa porque já deu a vida dele aqui na política. É um ponto final, é uma pedra? Imagina, não tem ponto final nessa história. Ali no TSE, eu acho que deram ali um brinquedinho, sabe como é que é? Porque não altera, tá bom, faz aqui a biometria, faz aqui o teste piloto e pronto, para encerrar o assunto, porque não tem mais justificativa. Mas para o Bolsonaro não basta isso. A lógica, ah, não, deram, mas porque se ele quiser colocar condicionante, vai colocar. Mas eu queria só levantar um ponto e prometo que vai ser rápido. A questão da passar a faixa não é importante. Quer dizer, é importante, mas 1º de janeiro não é a data que preocupa o TSE. A data que chama atenção do TSE e que nós devemos prestar atenção é 19 de dezembro. É a diplomação. É o que equivale ao 6 de janeiro americano. O que era o 6 de janeiro? A convalidação do resultado das eleições, que lá se dá no Capitólio, no Congresso. Aqui, a diplomação é a convalidação do resultado das eleições, que se dá no Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez convalidado, igual nos Estados Unidos, uma vez diplomados, Inês está mortíssima, seja quem for. O novo presidente, Bolsonaro, Lula, Simone, Ciro, sei lá quem, vai ser o novo chefe das Forças Armadas, 19 de setembro, de dezembro. Dia 1º de janeiro é uma formalidade. Então, um detalhe, só desculpa, Evandro. Já inaugurando aqui a nossa arena com bastidor, Dora Cranco. Evandro, acho que tem uma questão simbólica do ponto de vista do eleitor, que é essa decisão do TSE. As Forças Armadas são uma instituição melhor avaliada do que a justiça no Brasil. Então, o que o TSE tenta fazer é mostrar o que foi a proposta minimamente razoável feita pelos militares. Vamos lembrar que eles queriam que o cara votasse duas vezes, uma no papel e outra no... O que é um absurdo para qualquer um que sabe que um mais um é igual a dois. Volta em pressa. Então, essa é uma tentativa de tentar anular uma sugestão de uma instituição que goza de um apoio popular maior do que a do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, e ainda seguindo nessas falas de Bolsonaro nessa entrevista, nesta mesma entrevista ele disse que se arrependeu de algumas declarações que deu durante os momentos mais difíceis da pandemia para a população. Entre essas declarações, uma que ele fala que não é coveiro se referindo às mortes provocadas pela Covid, ao ser questionado pelos jornalistas. Vamos acompanhar. A questão do coveiro retiraria. Quando fala coveiro morreram. Não, o jacaré foi uma figura de linguagem. Eu poderia não usar. Sim, eu sou chefe, eu sou chefe da nação, sei disso. É a sua fala agora. Eu sou ser humano também, eu lamento o que eu falo. Não falaria de novo. É bom ouvir isso, é bom. Não falaria de novo. Você pode ver que de um ano para cá, meu comportamento mudou. A minha cadeira é um aprendizado. A entrevista contou com a participação dos apresentadores Carina Bach, Theo Hayashi, Felipe Vilela, Matheus Vona, Luciano Subirá e Luma Eupídio. Vamos jogar aqui para análise novamente. Bolsonaro, então, dizendo que não deveria ter dito que não era coveiro, dizendo que deu uma aloprada. Ele foi questionado também sobre isso em uma das primeiras entrevistas, aquela ao Jornal Nacional. Foi uma pergunta que a própria Renata fez a ele e, no momento, ele não deu essa mesma resposta. Como que você avalia essa mudança, essa cara de Bolsonaro arrependido em relação a essa fala que repercutiu tão mal no auge da pandemia aqui no país? Milhares de pessoas morrendo todos os dias. Embora essa entrevista tenha ocorrido ontem, no fim da tarde, começo da noite, antes desse resultado do IPEC, mas tem muito a ver com aquele recorte do IPEC da rejeição. Bolsonaro precisando melhorar a sua imagem, essa figura ali de conseguir demonstrar empatia mínima com o eleitor em diversos momentos. Na pandemia isso ficou muito nítido, principalmente a questão da vacina infantil ali foi prejudicial para a imagem dele. O mais leal, fiel apoiador dele sabe que foi um tiro no pé ter falado contra a vacinação de crianças, o que colocou ali, reforçou ainda mais essa rejeição que as mulheres têm com ele. E eu acho que tem muito a ver, e aí eu vou pedir agora ajuda para o Renato, tem muito a ver com o ambiente em que ele estava falando, para um podcast voltado a jovens evangélicos, uma embocadura que tem muito a ver com esse público, né Renato? É super, acho que tem um ambiente controlado, então vamos dizer que é diferente do Jornal Nacional, é diferente se ele estivesse vindo aqui ser entrevistado pelo William Wack, é um ambiente completamente controlado e com perguntas controladas com relação a isso. Mas tem dois objetivos, hoje nós temos entre as mulheres 16 milhões de votos a mais para o Lula do que o Bolsonaro, é essa diferença em números absolutos de votos que o Lula tem de vantagem relacionado ao Bolsonaro, no último IPEC ganhou mais 820 mil votos de mulheres. E esse é um dos fatores que mais faz o Bolsonaro perder voto. Ele teve dois movimentos do ponto de vista de estratégia eleitoral dessa fala do presidente da República. O primeiro é criar uma vacina para a arma que estava sendo guardada pelo Partido dos Trabalhadores para atacar o governo na reta final da campanha, que é lembrar do ponto de vista emocional o que foi as posturas de desdém que o presidente Bolsonaro teve com relação às vítimas da Covid. A segunda é uma estratégia muito comum ao eleitorado evangélico. É o esquema do perdão, que o perdão corrige as coisas. É da tradição perdoar. Eu encontrei Jesus e isso me transformou. E tudo mal que eu fiz fica para trás. Essa é uma narrativa muito facilmente compreendida pelos evangélicos, em especial pelas mulheres evangélicas que têm alimentado aí essa reta final do Bolsonaro nas eleições. Dora, você quer colocar? Vi que você... Não, eu fiz assim, eu balancei a cabeça para concordar muito. Estou aqui admirada com os dois aqui nessa análise religiosa, que é isso mesmo, do perdão adorei, só estava concordando.